E aí, seja bem-vindo ao HMBR, e hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre um assunto direto da Comic Con Experience 2015, e que por pior que tenha sido, felizmente está dando muito o que falar, o banimento do programa Pânico da Band nas futuras edições do evento, porque aí eu te pergunto, o que é que eu e você podemos aprender com essa notícia? Algumas coisas. Primeiramente, há muitos, muitos anos que o programa Pânico deixou de ser engraçado pra mim. Pra algumas pessoas é pior ainda, ele na verdade nunca teve graça. Mas, ainda assim, os envolvidos desfrutou de certa relevância na imprensa, que é bem forçada, sustentada à base de piadas ofensivas, momentos mal educados, reforços de estereótipos, uma total falta de serviço à humanidade, entre outras coisas assim, bem leves e sem compromisso que todo dia fazem querer eu rasgar o meu diploma em comunicação. E na Comic Con Experience, a, abre aspas, equipe de cobertura, fecha aspas, que foi enviada, só fez o favor de reforçar tudo isso que eu disse e muito mais. Resumindo resumo, são pessoas que não sabem lidar com aquilo que é diferente e que ainda carregam aquela mentalidade tosca e antiga de que fazer chacota com os segmentos da sociedade é um mundo. Só digo uma coisa, embora eu não conheça nenhum pessoalmente. Ser cosplayer é coisa séria. É uma brincadeira de gente grande, por assim dizer, mas é uma brincadeira séria e tem muito valor pro nicho em questão, dos interessados em jogos, HQs, filmes e por aí afora. E que se você não entende ou não pertence a esse nicho, precisa ao menos respeitar. E não exatamente entender porque essas pessoas fazem o que fazem quando se vestem de Deadpool, Mulher Maravilha, Homem de Ferro e por aí afora. Eu realmente sinto pelo que aconteceu com essa cosplayer fantasiada de Estelar. Não sei o nome dela, mas ela tem 100% do meu apoio. Porque com isso que aconteceu com ela, eu espero mesmo, no fundo do meu coração, que essa sociedade que defende tanto as diferenças e a liberdade, que passe a pegar a gente como o pânico e realmente colocar pra escanteio, esquecer de vez, parar de dar atenção e pior, espaço na mídia, pra gente que definitivamente não merece. O que me leva ao segundo ponto um pouquinho mais complicado desse vídeo, que é a questão de credenciamento. A Comic Con Experience é um evento bastante concorrido pra todo mundo, seja pra quem vai comprar ingresso ou tentar uma credencial de cobertura do evento, o que eu acho normal. Afinal, um evento de grandes cortes que é citado lá fora, inclusive em sites como o Comic News. Até aí, nada a reclamar. Por isso os organizadores são criteriosos na hora de distribuírem essas credenciais, mas... Quando você para e pensa e analisa friamente como é que você, em sã consciência, sabendo que existe um programa como o pânico, que não tem nenhuma responsabilidade jornalística, e que, principalmente, se quer pertence ao nicho que a Comic Con pertence, como ainda assim você dá credenciais na mão de gente que é famosa por ser irresponsável? Fica aí a pergunta. Isso só mostra o que nós no HMBR falamos não é de hoje e as pessoas não escutam. Só porque um site, revista, programa de TV é grande, não significa que ele é bom em termos de qualidade, ou que ele mantém uma qualidade que já teve um dia. Sabe aquele ditado da época da mamãe de que tamanho não é documento? Então, depois de um episódio lamentável desses, o evento acaba atraindo um pouco mais de atenção negativa do que aquela atenção bacana que deveria. Por um erro também dos organizadores. Porque, sinceramente, se eu estou no lugar dessa galera, e é para distribuir credencial para a gente assim, só porque é um programa de grandes proporções, eu prefiro pegar essas credenciais e distribuir entre sites menores, revistas menores, programas de menos expressão, mas que falam diretamente com o público interessado, e que muitas vezes, e que para mim, é a coisa mais importante. que falam com muito mais profissionalismo, muito mais responsabilidade, do que esses chamados peixes grandes. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe aí seu feedback, se inscreve no canal, que eu estou indo embora por agora. Beijo, abraço, aperto de mão e até qualquer hora.